Oi! Eu queria começar esse vídeo dizendo que o tempo foi muito generoso com a gente, graças a Deus! Ah, foi mesmo! E nossas stylists também, um beijo para as nossas stylists! Gente, como é que pode, né? Olá, pessoas! Eu sou a Mariana Xavier e hoje eu tenho a honra, o prazer, a alegria, a emoção de receber minha ídola na minha casa, nesse canal, cara! Ninguém tá entendendo nada nesse momento! Gente, eu tava esperando muito por esse momento, porque eu falei, cara, ela não vai me chamar, não é possível, eu fui a primeira! Minha muse inspiradora, você é minha muse inspiradora! A gente vai ter que contar isso muito rapidamente, porque não tem nada a ver com o tema do vídeo! É, nada a ver! Mas assim, o fato é, a gente se conhece desde os nossos 11 anos de idade, Fernanda fazia vamp, eu era uma menina que já fazia teatro, sonhava em trabalhar na televisão, ficava na porta da Globo pegando autógrafos, mandando uma carta, a gente se correspondeu, hoje a gente ficou amiga, eu sou a fã mais bem sucedida da Fernandinha, porque nós viramos colegas de trabalho! Aêêê! Cara, você é isso mesmo! Você é a fã mais bem sucedida! Quero ter você ainda! E eu tô tão feliz também, porque eu tenho muito orgulho disso que você virou, né, Mário? Essa mulher maravilhosa, empoderada, inteligente, talentosa... Então aquela menina lá que ficava na porta, mandando as cartinhas e tal, dá muito orgulho ver você aqui, minha dona agora! Ai, gente, a gente se baba muito mesmo, é muito amor! A gente não se vê tanto quanto a gente gostaria, mas a gente tá sempre ali te atando à distância, se admirando pela outra, né? E aí, eu tava devendo aqui nesse canal um vídeo sobre negócio de maternidade, de maternidade não ser um sonho da minha vida, e tudo bem, é importante a gente poder falar sobre isso! E aí eu pensei, por que eu vou fazer esse vídeo sozinha, se eu posso fazer esse vídeo com Fernanda Rodrigues, que é o quê? É uma mãe que virou exemplo para este país, uma pessoa que tem livro sobre maternidade, e mãe convite, tem blog! É isso! Né? Mas eu achei curioso esse convite, e eu vou te falar que eu achei muito legal! Porque, né, do alto da minha maternidade, que virou uma referência com o blog, com o livro, enfim... Com o programa, porque tem a ver com isso! É, com o programa, eu questiono muito isso, assim, e eu acho muito legítimo as mulheres que não querem ser mãe, então eu achei muito legal você me convidar pra bater esse papo! Uma coisa que eu falo muito nesse canal é que não existe certo e errado, existe o que funciona ou o que não funciona pra você! É! A hashtag que eu mais uso lá no meu Instagram é É, seja seu próprio padrão, isso vale pra tudo, não é só pra corpo, é pra relacionamento, é pro seu comportamento... A gente vem de gerações onde a maternidade era muito compulsória, né? As mulheres eram criadas... Pra ser mãe! Pra ser mãe! Como se elas não pudessem ter nenhuma outra opção de sucesso, de bem-estar emocional, se não fosse através da maternidade! E nisso a gente vê muitas famílias frustradas, muitas mulheres infelizes, abrindo mão... Você é muito legal porque você ainda consegue conciliar, né? Você é super mãe, mas você trabalha, tem sua carreira... É engraçado isso, sabe, Mário? Porque a gente fala de sonho! E os sonhos são muito diferentes! Eu tenho sonhos, você tem sonhos, cada um tem o seu sonho! Sempre foi um sonho meu ser mãe! Desde pequena? Desde pequena! Você era daquela criança que fazia barriga de mentira e você olhava na frente? Fazia barriga de mentira, falava pras pessoas que eu ia ser mãe nova, eu falava que eu ia ser mãe com 18 anos! Gente! E eu fazia matérias, vamp, a viagem, né? Eu tenho essas matérias, tá? Que o título da matéria era, eu nasci pra ser mãe! Eu falava isso nas entrevistas! E eu, olha que louco! E eu, desde pirralha, falava... Eu sempre fui muito medrosa, muito medrosa! Eu tinha pânico de dentista, médico, injeção, mistura e tudo isso! Aí eu, desde criança, falava assim... Se eu quiser, eu vou adotar! Porque aí eu resolvo duas coisas! Eu não preciso passar por nada disso e ainda resolvo um problema de uma criança que precisa de mãe! Olha isso! Parecia que era uma profecia, né? Agora, aconteceu uma coisa muito louca! Que quando eu realizei esse sonho, logo depois que a Luísa nasceu, eu fiquei muito mal! Sério? Muito mal! Porque era o maior sonho da minha vida e eu tinha realizado! E aí depois... Acabou! Qual eram os próximos sonhos? Eu não tinha! Gente, eu não sabia disso, Fê! Foi! Eu fiquei... Eu fiz um ano de análise quase que três vezes na semana! Tinha uma semana, duas, duas... Porque eu fui tratar isso! Porque era uma coisa assim... Era tanta obsessão da maternidade! Era uma coisa que eu falava tanto! Que depois, quando eu realizei, aquilo me sufocou! Que eu esqueci todas as outras! Eu esqueci a Fernanda Atriz! Eu esqueci a Fernanda Amiga! A Fernanda Esposa! A Fernanda... todas! E aí, eu tive que fazer novos sonhos! Então, os meus novos sonhos foram virando outras metas, outras coisas na vida, sabe? Por isso que quando eu escuto uma mulher dizer assim, eu não quero ser mãe, até uns anos atrás, isso me deixava louca! No alto do meu sonho de ser mãe, eu falava... Você não conseguia conceber que alguém pudesse pensar diferente de você! Não, mas não estava na minha cabeça! Aí, você falava... Não existe uma mulher que não quer ser mãe! A gente veio ao mundo pra isso! A gente veio ao mundo pra... Eu tinha... Juro! Eu era essa pessoa! Bati de frente com muitas amigas, muitas pessoas... E depois, eu fui entendendo e achando tão legítimo uma pessoa não ter esse sonho! Esse sonho era meu! Eu tenho, velho! Eu tinha! Mas a pessoa tem o direito de não ter, ela tem o direito de sonhar com outras coisas! Hoje, eu tenho várias amigas que não querem ser mãe! Eu tenho três afilhados! Eu não tenho filhos, eu tenho três afilhados! Eu tenho sobrinhos, eu tenho muita gente perto! E quando eu vejo a maternidade real... Isso me deixa mais segura ainda de que não é um sonho pra mim! Porque eu falo, cara, tem que querer muito mesmo! Não é uma coisa... Eu acho, de verdade, que não é uma coisa que dá pra você fazer se você tiver alguma dúvida! Não é nem se você tiver alguma dúvida, mas... Exige coragem! Às vezes, é num susto! Aí, você... É, mas... Adquire coragem! Sim, é, exatamente! Tipo... Né? Mas assim, deixa eu te perguntar um negócio! Assim, você nunca pensou em nenhum momento da sua vida ou isso veio agora? Quando fui casada, cogitei isso! Mas eu ainda assim, eu acho que foi muito mais por uma pressão externa do que por uma vontade! Porque nós, mulheres, estamos sujeitas a essas cobranças protocolares! Ah, você não tá namorando? Aí, você tá namorando? Aí, você não vai casar? Aí, quando você casa? Aí, você não vai ter filho? Aí, você teve filho? Aí, você não vai ter outro? Porque é muito ruim ser filho único! E eu me sinto hoje... As cobranças, elas não param, né? E eu me sinto muito feliz hoje, assim, muito confortável na minha própria pele de saber que as escolhas que eu tô fazendo são por mim! Porque eu, Mariana, me investiguei e me conheço profundamente pra poder tomar as decisões, não por essas pressões sociais! E é isso que eu desejo pra todo mundo que tá ouvindo aqui! Mas, cara, isso é de muita coragem! Eu, nossa senhora, eu vejo as minhas... Ai, gente, os perrengues! Porque assim, todo mundo fala, ai, é maravilhoso! Eu acredito que é maravilhoso! Mas tem muito perrengue também, gente! Não, é maravilhoso, mas é muito difícil! É muito difícil, assim, você tem que querer sim! Você tem que, no mínimo, ter uma disposição pra isso! Porque dá trabalho, porque você tem que ter paciência, porque botar filho no mundo é mole! Difícil é educar! Exatamente! Então, assim, eu conheço várias mulheres que têm filho, ah, eu quero ter filho, mas elas não tão ali no dia a dia, não educam, elas delegam! Terceirizam! Terceirizam! Aí, ó, moleza! É difícil você ser essa mãe real, essa mãe que tá ali, que tá presente, que vai, que leva, que tem paciência de falar 15 vezes a mesma coisa! Sem agressividade, sem violência! É perrengue, é cansativo demais, exaustivo! Eu tô esses anos todos no meu blog, lá no Cheguei ao Mundo e no livro e tal, tentando falar isso pras pessoas! É lindo! Ah, é um amor avassalador! Mas é muito cansativo! Você tem que saber que existem esses dois lados, não adianta você ficar só no glamour! É nesse aspecto que eu digo que eu acho que não pode ter dúvida, porque você tem que tá muito consciente de que, como qualquer escolha na vida, vai ter um lado bom e vai ter um lado ruim! E você compra o combo, amor, não tem essa! Toda escolha é uma renúncia! É! Então, é nesse aspecto que eu falo, eu acho que você tem que tá muito consciente das suas vontades e da sua disposição mesmo pra isso! Agora, ao mesmo tempo, eu acho que a maternidade, ela também te coloca num outro lugar! Eu vejo muitas mulheres, hoje em dia, que elas não querem ter filho, legítimo, mas porque elas estão numa de vou trabalhar, vou me firmar profissionalmente, vou fazer minhas coisas, meus sonhos... E aí, quando ela vê, ela perdeu esse tempo! Passou esse bonde! É, não! Eu acho que a gente não deve ser inflexível com nada! Eu sempre falo isso, eu acho que a gente tem que estar aberta em balanço! Podem acontecer coisas na nossa vida que nos apontem outros caminhos! Tanto que quando eu fiz o post lá sobre a Marcelina, porque a Marcelina vai ser mãe no Minha Mãe é uma Peça 3, e eu escrevi falando o quanto é legal as nossas profissões nos proporcionarem coisas que talvez a gente não viva na nossa vida de pessoa física! E o que eu escrevi lá foi, nunca foi um sonho e até o presente momento não é! Sim! Pode ser que seja! O negócio é que eu tô com os 39, né? Porque já tá começando a ficar complicado! Mas quem sabe, se me der muita vontade, eu não adote como era a profecia lá de quando eu era criança! Eu acho que você tá pegada nessa profecia! Desapega! Desapega, Mariana! Desapega! Vem cá, fala aí a pegada, mostra pras pessoas que você tá fazendo a entrevista inteira! É que eu tô pegada com essa Fernanda! Olha aqui, gente! Isso aqui é de quando a gente trocava cartinha, e aí ela respondeu um ping pong! Vocês aí do outro lado da tela! Vocês sabem? Meio que é um ping pong, ou só a gente que é de época! Aí ela mandou um ping pong que eu mandei pra ela, e aí veio com uma fotinho dela, ó! Para a Mari, um beijo Nanda! Que é igual a Luísa! Então, mas eu tô pegada nessa fotinho porque eu tô olhando assim pra essa Fernanda, entendeu? Essa Fernanda aqui, ela já queria ser mãe! É muito de cada um, sabe? Mari, mas eu fico pensando, eu tenho muitas amigas hoje que não querem ser mãe, já fui essa pessoa que julgou, que falou e tal, e hoje eu penso assim, cara, quem sou eu pra argumentar ou julgar uma mulher que não quer ser mãe? A mulher, ela pode ser o que ela quiser, e também se ela não quiser, tudo bem! A gente tem que apoiar umas às outras, não dá mais pra gente ficar metendo o dedo na cara da outra! Porque eu sou uma boa mãe, uma mãe que se dedicou, que quer ser mãe, que não delega, que tem essa flexibilidade, trabalho, tem filho, não é porque eu sou essa que a minha vizinha tem que ser! A minha vizinha, às vezes, não é, não quer, não tá afim, e ok, vamos lá, tudo certo! Agora, o importante é a gente, né, não fazer as coisas porque os outros estão exigindo que a gente faça, ou porque os outros estão cobrando, pressionando que a gente faça! Eu acho muito lindo ser mãe, juro, se eu pudesse te dar um conselho na vida, eu falaria assim, pensa com carinho, mas ao mesmo tempo, eu vou, cara, eu vou te apoiar completamente na sua decisão, entendeu? Eu vou te falar, pensa com carinho, porque eu sei daqui do meu lugar o quanto é bom ser mãe, mas se isso não for bom pra você também, não adianta! Ai, meu Deus, como eu amo essa garota! Bom, ai gente, eu acho que... Eu não sei se eu ajudei ou atrapalhei esse vídeo! Não, claro que me ajudou pra caramba, porque vai ter gente de todo tipo ali assistindo, gente que tá pensando mais como eu, gente que tá pensando como você, gente que de repente tava pensando como eu e agora tá pensando como você, e gente que pensava como você e agora tá pensando como eu e pra isso que serve esse canal, pra abrir as mentes! É, e seja você mesma, pensa aí o seu pensamento! Tira aqui uma média, entendeu? A verdade nunca está nos extremos, tira a média aqui e escolhe o que você acha que é o melhor caminho pra você e também se ali na frente achar que tem que mudar, muda, meu amor! Muda! Fica aberta em balanço! Boa! Eu adorei esse quarto aqui que vai ser do bebê! Olha só, bom, acho que eu nem precisaria, mas de qualquer jeito a gente vai botar aqui todos os lugares onde você pode achar a Fernandinha, compra o livro dela, vê o blog dela, assiste fazendo a festa, acompanha no Instagram, eu sou muito fã dessa mulher, eu amo demais! Tô muito feliz de ter recebido você aqui e ter tido essa mulher! Eu também, amei! Você tá maravilhosa com esses vídeos, eu tô assistindo assiduamente! Ah, olha que maravilhoso! Gente, muito obrigada, espero que vocês tenham gostado! Curte aqui, é importante pra que esse conteúdo seja espalhado pra mais gente! Compartilha com aquela amiga que tá aí naquele momento de dúvida, compartilha com os homens também, porque é importante que eles escutem o nosso ponto de vista! É isso, né? Vamos espalhar essa mensagem! Comentem! Comentem! Pra gente saber o que vocês acharam! Isso! Se vocês querem que a gente faça um outro vídeo contando da nossa amizade... Ah, vamos fazer uma vez por semana! Vamos fazer uma coluna de maternidade com a Fernanda Rodrigues dentro do meu canal! Isso! Fechou! Fechou! Adoraria! Eu topo! É isso, gente! Muito obrigada! Um beijo e até a próxima!